A CIDADE NO BRASIL 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 Só menino e seu menino Olha o Manoel, abraço Esse gênero nem o homem te aguenta Se tem a alma, escreva-me Só menino e seu menino Olha o Manoel, abraço Esse gênero nem o homem te aguenta Há anos, anos, tem o que fazer O Manoel, abraço Se tem a alma, escreva-me Tio que eu levo Sou a alma, escreva-me Sigo que eu levo E o Manoel, abraço Esse gênero nem o homem te aguenta Se tem a alma, escreva-me Se eu venho a ganhar, se eu venho a ganhar Quem gostou de te dar? Depois que eu te conheci, eu vou conhecer Você é a mesma coisa que eu sempre fiz Ela se lembra só perfeitamente No nosso quebra a cabeça, se desiste Você é só um grande, eu quero poder Você é um grande, eu sou um grande, eu sou um grande Mas sofre, sofre, não consegue alcançar Te dei, só te dei, amarece o coração do Senhor No meio do salto, não é o meu amor Você é um grande, eu sou um grande Abre a mãozinha, tô morrendo Se gostou de conhecer, foi mais feliz Você é pesadamente, eu sempre vi Eu não te abençoe Hoje em dia são te banhe o meu não para ganhar Você é cãio de saudade, meteoro da fechão Você é cãio de saudade, meteoro da fechão Já com medo ou vou ler jamais Hoje em dia são te banhe o meu não para ganhar autocontroção deu ser cãio de saudade, meteoro da fechão São os segredos que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder jogar Você já caiu fora, juro, não mais vou Desde o que eu colocasse, eu pensei no lugar Mas a gente não me aloca, o nosso sem-terento Eu chamei por você, muito tempo Cara louca, canta comigo, vai! Não é canta, vira Foi você quem me usou